oi pessoal, oi pessoal, hoje nós vamos pegar tudo isso, botar na piscina e brincar, é, a gente vai botar bolinha, a gente vai botar bolinha na piscina e essa bola a gente vai deixar, então vamos lá galerinha, vamos oi pode pegar tudo? pode levar até ali nasce na piscina pega freaking na piscina na A Cervalinha A Cervalinha A Cervalinha A Cervalinha A Cervalinha A Cervalinha é muito poderosa A Cervalinha A Cervalinha é subreduda Davi mata, deixa eu ver o almoço aqui Vamos matar A Cervalinha vem de funk Ainda temos muitas bolinhas reto aqui ainda, então agora, calma, calma, não, não, não Não vou aqui Não vai, não vai Não vai Nós temos aqui Vai jogar Vai, seguir Vai Joaquim, segura aí Joaquim Vixe Ainda tem mais ainda? Tem! Quatro mil! Não, há dois mil! Não, há dois mil! Damos 40! Segureta aqui! Segureta aqui! Tchau! E aí, você quer uma mais de água para me ver o cor? Eu gosto muito de água para me ver o cor. E aí, você quer ver? Tchau! E aí, você quer ver? Tchau! Tchau! E aí, eu vou ver o cor. Vamos botar na cima? Vamos, pode jogar rápido. Agora vamos encher com as bolinhas. Galerinha, vamos escatar todas as bolinhas e depois botar na piscina. Vou dar pra papai. Eu tenho que ajudar. O Tuquinho ajuda a mamãe e eu ajudo você. Galerinha, agora vamos botar. Vamos botar! Pronto, a nossa piscina de bolinha dentro da piscina está pronta. Quem vai ser o primeiro a entrar dentro da piscina de bolinha? Eu. Pronto aí para mim. É legal aqui dentro. Bota aqui dentro. Não, pode jogar na piscina. Vem, Toquinho. Vem, Toquinho. Vem, Toquinho. Vem, Toquinho. Vem, Toquinho. Vem, Toquinho. Depois de você a gente vai tirar toda a bola, tá? Depois do Toquinho sou eu. Não. Você fura todas as bolinhas. Você não pode não. É, você... Cerra de bolinhas. Piscina de bolinha dentro da piscina. O papai pode ir nele para ir aqui. Está enterrado, parece a cabeça e o braço. Ainda para quem está afundando aqui. Não. Não. Minha conversa atterente. Ok. em vez de você jogar você pode sair a gente desmoronar galerinha vai desmoronar agora vamos 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 vai vamos vamos e vai puxa vai o que é isso? está fraco? estou fraco, está muito pesado então vamos assim mesmo já que o papai está fraco vamos assim mesmo mais cada vez? não, várias dentro aqui, ajuda a gente vamos, vamos o papai vai com um monte e a gente vai com uma eu tive uma ideia, vou por baixo vou por baixo da piscina e vou empurrar vou por baixo eu vou por baixo 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 Conseguimos, galerinha, jogar todas as bolinhas dentro da piscina E olha o que acontece Será que dá pra entrar? E olha o que acontece Segura aí o meu Hadouken Você não sabe fazer Hadouken É assim Hadouken pequenininho Hadouken pequenininho Eu tô dando pra entrar na piscina Ah, encontrou Eu tô dando pra entrar na piscina Cadê Hadouken? Cadê Hadouken? Cadê Hadouken? Cadê Hadouken? A cabeça é 10, cadê? Isso é o Pedra Tchau galerinha Tchau galerinha